Olá pessoal, eu sou o Marcio Becker e esse é o canal Degustando Whisky e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de whisky falsificado. Será que aqueles testes para identificar o whisky falso realmente funcionam? Qual é o tipo de falsificação mais comum? E o que a gente pode fazer? Será que existe uma dica, uma verdade absoluta para não cair na roubada do whisky falso? É um assunto bastante sério na verdade. Vou começar falando sobre aqueles testes infalíveis, mirabolantes, praticamente mágicos para identificar o whisky falso. Porque o pessoal me pergunta, Marcio, o que tu acha daquele teste do pãozinho? E o teste de bater com uma caneta na garrafa? E o teste de chacoalhar a garrafa? E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu acho isso aí tudo uma grande, uma enorme, uma gigante de uma bobagem. Bobagem. Porque esse tipo de teste para funcionar, quando for funcionar, vai ser com aquele tipo de falsificação muito, mas muito, muito amadora. Esdrúxulamente amadora. E no mundo da falsificação da bebida não existe mais espaço para amadorismo. Nem mesmo um falsificador iniciante é tão amador assim. Então minha dica para vocês, não percam tempo com esses testes mirabolantes. Foquem em coisas mais importantes, como por exemplo, selo de IPI. Selo de IPI. Muitas pessoas falam que para o whisky ser de confiança, ser quente, ser correto, ser seguro, ele tem que ter selo de IPI e informações em português na garrafa. Pois bem, eu concordo com isso, selo de IPI é extremamente importante. Mas a gente precisa fazer aqui quatro observações. Primeira observação. Selo de IPI não passa de um pedaço de papel no topo da garrafa. Segunda observação. A gente nunca para para olhar o selo de IPI. A maioria das pessoas não conhece sequer a cara do selo de IPI. Terceira observação. Os falsificadores sabem disso. Eles sabem disso. Então pode acontecer, na prática, de a gente ter uma garrafa em mãos, a garrafa está linda, perfeito, rótulo, bonito. Ter selo de IPI, mas o selo de IPI ser falso. Sim, selo de IPI falsificado e provavelmente todo o resto da garrafa também vai ser falsa. Para complicar a situação, existe a observação número quatro. Existem situações em que a garrafa é original, o conteúdo da garrafa é original, mas a garrafa em si não vai ter selo de IPI. E aí complica tudo, né? Complica tudo. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa Márcio, mas se os testes a gente não é para dar valor? E o selo de IPI é importante, mas também não garante toda a segurança que eu preciso, o que eu faço? O que eu faço? Pois bem, eu sempre dou duas dicas, duas recomendações quando o assunto é whisky falsificado. Primeira recomendação. Sempre observem a condição geral da garrafa. O vidro, os rótulos, a embalagem, tudo. Mas principalmente, principalmente o lacre da garrafa. Lacre de garrafa de whisky é uma coisa que tem que estar perfeita. Irretocável, irrepreensível, intacto. Não pode ter sinal de violação. Lacre de garrafa de whisky, a gente tem que bater o olho e sentir confiança. Se a gente bater o olho no lacre da garrafa de whisky e considerar que tem algo estranho ali, já sendo um sinal de alerta. Isso não pode acontecer. Tem que transmitir confiança. Aí vocês vão dizer assim, mas Márcio, eu recém estou começando no mundo do whisky, eu não entendo de lacre de garrafa de whisky. Realmente, realmente, existe lacre de metal, lacre de plástico, de papel, de cera. Alguns lacres são mais simples, outros são mais bem trabalhados, são bonitinhos, cheios de coisinha, frufru. Alguns lacres tem até alguns dispositivos adicionais de segurança, o que é muito legal. Mas é uma coisa que realmente leva tempo. A gente precisa de um certo tempo, de uma certa vivência para se habituar com todos esses tipos de lacre. Minha recomendação para vocês é, comecem a se habituar com os lacres o quanto antes. Se vocês consomem whisky em casa, na casa de amigo, em algum bar, algum restaurante, observem sempre. Aproveitem toda oportunidade que vocês tiverem para observar e aprender sobre lacre de segurança de whisky. A minha segunda dica para vocês é uma dica clássica, tradicional, que com certeza vocês já ouviram. Alguns vão até achar que é piada da minha parte dar isso como dica. Mas é a coisa mais importante que a gente pode fazer quando o assunto é whisky falsificado. Não só whisky, qualquer produto. Mas antes de passar essa dica, eu vou apresentar para vocês qual é o tipo de falsificação mais comum, mais corriqueiro no mundo do whisky. É aquela falsificação em que a gente até bebe um whisky original, só não é aquilo que a gente está pagando. É. O que que acontece? O falsificador pega uma garrafa de um whisky mais caro, uma garrafa original, só que ela vai estar vazia. E ele pega uma segunda garrafa, que ele vai lá, vai comprar uma garrafa também original, de um whisky original, provavelmente até de qualidade, mas um whisky barato, bem mais barato do que o primeiro whisky. E aí ele vai encher a garrafa vazia com o líquido barato. É isso que ele vai fazer. Ele vai colocar dentro da garrafa cara um whisky barato. E se ele for vender a garrafa, ele vai tentar recompor ali o lacre de segurança da garrafa. Mas o tipo de uso mais comum desse tipo de falsificação é em bares, restaurantes, na noite, na balada. É ali que mais ocorre esse tipo de falsificação. Ou seja, na prática vai acontecer vocês estarem em um bar ou em um restaurante e pedirem uma dose de Red Label ou de Black Label ou de Gold Label ou de Blue Label e receberem no copo de vocês um outro whisky. Um whisky bem mais barato. Bem mais barato. Isso é o mais comum de acontecer em bares e restaurantes. E nesse tipo de situação, nenhum teste vai identificar isso como whisky falso. Porque o whisky em si, o conteúdo em si, não é falso. O produto é falso. O conteúdo não. O conteúdo é um whisky original. Só não é aquilo que a gente está pagando. Então, no fim das contas, gente, a dica mais importante que eu tenho para passar para vocês é sempre comprem seus whisky, seja em dose, ou seja, em garrafa fechada, com fornecedores, vendedores, estabelecimentos de confiança, de segurança. Se vocês não conhecem um vendedor, pesquisem na internet. Hoje existe a internet, grupos de discussão de whisky. Tem tanta fonte que pode apontar para vocês bons vendedores. Aqui o canal não indica vendedor. Eu não estou gravando esse vídeo para indicar um vendedor para vocês. Eu não vou indicar. Pesquisem nas redes sociais, pesquisem nos grupos de whisky. Tem, sim, bons vendedores aí trazendo bons whisky para o Brasil. Então, comprem com eles. Se vocês comprarem num bar, num restaurante, é mais complicado. Eu compreendo. A gente não tem como saber o que o funcionário faz, o que o dono faz, o que o fornecedor do restaurante faz. A gente não tem como saber. É mais complicado. Mas na questão da garrafa, a gente pode, sim, dar uma pesquisada na internet antes de comprar. Comprem sempre seus whisky. E qualquer produto com fornecedores de confiança. E, é claro, no caso do whisky, observem também sempre os lacres das garrafas. A grande verdade, quando o assunto é whisky falsificado, é que não há teste infalível. Não há verdade absoluta. O falsificador sempre vai estar um passo à nossa frente. E a única coisa que a gente pode fazer é se prevenir, se precaver. Apreciem seus whisky sempre com moderação. Nos vemos nos próximos vídeos. Saúde! Apreciem seus irmãos. A CIDADE NO BRASIL